olá amigos e bem vindo a mais um vídeo de história real do terror o vídeo de hoje o homem do cemitério conto de rolada uma história assustadora venha comigo conferir até o final vamos lá para a leitura e eu estudo em uma faculdade afastada um tanto longe da cidade geralmente vou de carro com meus amigos que estudam comigo porém hoje também que eu tenho alma vou sozinha de apenas saio de casa cedo e faço todo o contorno do caminho mais rápido demorando um bom tempo mas não chegaria atrasado o motivo por não ir pelo caminho mais curto eu teria que passar por um cemitério e eu não gosto deles me causo arrepios quando minha aula acabou uma chuva caiu suavemente e eu acho que se demorasse muito para ir para casa tomar um banho de chuva e não conhecia ninguém partir de carona mesmo com medo o pitou foi pelo cemitério que era quase meia noite e a chuva ficava mais forte e eu não tinha escolha esse caminho daria 20 minutos e não tomar um banho quando cheguei não havia sinal de vida até porque porque nenhum cemitério necessariamente não deveria ter mas aquilo me deixou apavorado eu seguia em silêncio meu caminho por uma passarela onde dois os dois lados tinha tumultos milhares deles milhares de pessoas mortas que poderiam me desfigurar e eu sinto uma presença e olho para frente a chuva cada vez aumentava e dificultava a minha visão a princípio a princípio eu pensei que era uma sombra mas não era era um homem com uma capa negra que cobria seu corpo nem era em sua cabeça e caminhava na minha frente e costas para mim e chamou-se parecia não se importar com a chuva a policial a policial e no começo achei que se eu puxar esse assunto conseguiria afastar os pensamentos que me aterrorizavam e encontrou a再见 desenhou-se citado eu disse light com osiendeus e me transformou-se Deutsche Kapotha e mewarzam-se e các law firmens ca benefits Sua voz era grata, alta o suficiente, a chuva não a disfarçou, ao contrário da minha, que dificilmente era ouvida. Não tem medo de andar por um cemitério à noite, entre tua moça. Agora, sorrindo, virou-se a rosto em minha direção e respondeu, qual eu tinha quando eu era vivo. Até o moço, quando ela ouviu aquela resposta, geralmente, qualquer pessoa teria medo, mas será? Como foi a reação dessa moça? Medo total? E o que estava fazendo aquele homem no cemitério? Um lugar tão assustador. Mas enfim, se você acredita na história real do terror, não deixa de se inscrever no canal. canal. E é isso. Essa é mais uma história real do terror. E fui! Tchau! 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 Tchau!